Vocês gritaram lançamento e lá fui eu correndo testar pra trazer o lançamento aqui pra vocês. Oi gente, meu nome é Rebeca Cavalcante, sejam super bem-vindos ao meu canal. Sou profissional especializada em cabelos cacheados, ondulados e crespos, terapeuta capilar e também colorista. Hoje a resenha é dessa bonita aqui que é lançamento, mas eu vou aproveitar pra contar um pouquinho da experiência que eu já tive com o olhinho da linha também. Porque aqui no canal a gente já tem uma resenha completa com os outros itens da linha que eu vou deixar passando aí pra vocês. Bom, a Lola lançou a linha, né, shampoo, o booster e também o leave-in. E depois de um tempinho ela veio, lançou o olhinho e agora lançou a máscara da linha. E todos os itens têm essa proposta aí de danos de reparação do cabelo. Conforme o restante da linha, a máscara também tem e o óleo também tem. Eu fiquei assim, muito ansiosa pra trazer pra vocês. Eu jurei que se eu demorasse mais um pouquinho com essa resenha, vocês iam aparecer aqui em casa batendo no portão, batendo palma, falando, Rebeca, cadê essa resenha? Porque vocês pediram bastante, vocês estavam lá implorando. E eu falei, gente, calma, o negócio acabou de chegar aqui em casa, eu vou correndo testar. E eu testei assim, sabe, loucamente, com produtos diferentes, com finalizações diferentes pra poder trazer aqui pra vocês. Então, enfim, a gente vai falar dessa bonita aqui, que a gente já começa falando de cara também, né, gente, desse tamanho da máscara. Fiquei muito feliz quando vi que a Lola trouxe uma máscara grande no estilo morte súbita, né, que na verdade é o estilo antigo da Lola, que tinha outras máscaras desse tamanho. E eu amo máscaras desse tamanho, porque além de eu ter, né, este cabelo grande que nem aparece inteiro no vídeo, eu também sou muito, muito fã de poder usar a máscara no meu cabelo, testar no meu cabelo, levar pro salão, testar nos outros cabelos pra poder contar tudo pra vocês das minhas impressões, tanto no meu cabelo quanto em outros cabelos. E aí a gente tem a indicação de reparação com o resto da linha, também de brilho intenso, tanto pro olhinho quanto para a máscara, restauração da vitalidade dos fios, e ela também promete trazer maciez e redução de frio. Já o óleo, além dele prometer o brilho e a maciez, ele também vem aí com a promessa do selamento de cutícula. Seguindo o resto da linha, tem um cheiro maravilhoso, gente, tem um cheiro muito bom. Eu fico abrindo, fico cheirando aqui, sabe, porque o cheiro é muito, muito bom. Gente, vocês não fazem ideia do quanto esse cheiro é bom. O cheiro da linha é maravilhoso. Ele é um cheiro mais adocicado, e uma coisa que eu gostei de cara foi que eu usei essa máscara e eu senti que o cheiro deu uma fixada no meu cabelo mais do que quando eu usei o restante da linha, né? Então eu já fiquei bem feliz porque eu gosto muito desse cheiro. Ele é bem, bem adocicado, mas ele não é enjoativo. Então assim, gente, eu amo. Falando de embalagem, além desse tamanho maravilhoso que a gente tem aí na máscara, a gente tem toda a identidade visual da linha, que eu amo essa pegada da Lola. Vem com uma pin-up, vem com um letreiro chamativo, mas ao mesmo tempo tem uma embalagem clean que traz ali o necessário de cara, que é a proposta. O que que essa máscara vai trazer pro seu cabelo? Lola já fala na frente. Eu amo porque aquele tipo de produto você pega lá na loja e você já consegue ver de cara o que que ele tá prometendo trazer pra você. As embalagens são informativas, mas de uma forma bem clara. Então eu gosto bastante. Além da escolha de cores também, me agrada muito. Quando a gente fala de composição, a gente tem os ativos principais da linha CBA, né? Da marca, da própria Lola, que é o Cannabinoid Active System. Ele vem como uma simulação, porque na verdade ele nada mais é do que a resina, o bálsamo, né? De copaíba e o óleo de maracujá. Então ele é um complexo vegetal que vem com a proposta de ação anti-inflamatória e reparadora. E a gente tem o kombucha, que é extraído da fermentação do chá preto. Ele promete aí trazer brilho e suavidade pro cabelo. E o restante da fórmula da máscara tem todos aqueles componentes que a gente já encontra, a gente já vê em outros produtos, mas eu senti que tem bastante agentes condicionantes nessa máscara. Já quando a gente fala do óleo, além dos ativos principais, a gente também consegue encontrar óleo de amêndoas doce e também consegue encontrar o extrato de semente de girassol na composição. Então agora é a hora da nossa aplicação. Já higienizei o cabelo e no resultado desse vídeo eu vou trazer pra vocês o resultado dela sem usar o boost, sem usar o condicionador, tá? Que é pra vocês verem mesmo o efeito puro só da máscara. É um potão com essa consistência maravilhosa, daquele tipo bem, bem cremosa. Olha isso, você tira, faz um buraco na máscara, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma cremosidade que, ó, gente, olha isso. Ela tem uma textura que me lembra uma coisa assim extremamente cremosa, gente, sério. É muito, muito cremosa. Aplicando eu consigo perceber que dá pra pegar menos quantidade, sabe? É o tipo de máscara que você vai aplicar, vai encostar no cabelo, vai dar aquela emolência na hora, tá? Já dá um desmaio na hora. Então é o tipo de máscara muito gostosa de aplicar real. O cabelo já deu uma baita emolência aqui. Espalha tão bem, espalha tão fácil que tem um ótimo rendimento. Meu cabelo já tá deslizando bem e eu ainda nem louvei e nem desembaracei. Eu achei a aplicação muito, muito agradável, gente. De verdade mesmo, eu apliquei e a máscara deslizou com tanta facilidade, sabe? No meu cabelo, tanta facilidade, ó. Eu nem louvei ainda, eu nem desembaracei. E só de massagear o cabelo assim eu já consigo sentir o cabelo muito mais molinho. Também vou fazer questão, gente, de trazer o resultado dela com o booster pra vocês, tá? Então aguardem até o final do vídeo pra eu mostrar também o resultado usando o booster junto porque eu sou apaixonadíssima pelo booster e eu acho que essa emolência da máscara junto com o booster vai ser incrível. Gente, eu desembaracei o cabelo e eu voltei pra mostrar pra vocês porque eu acho que eu nunca, eu nunca desembaracei o cabelo assim, gente, tão rápido. Olha isso. Gente, eu desembaracei o cabelo muito rápido com ela, muito, tá? Eu apliquei ela no cabelo, dei uma inovada e vim desembarassando e eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Vou até botar no zoom aí pra vocês. Gente, o cabelo tá muito, muito emoliente. Ela realmente dá o nome à linha, né? A Dando de Vorazes, a linha toda, tem essa pegada de emoliência pro cabelo de derreter o fio. E ela tem o tempo de pausa, assim, sensacional, real, gente. Dois minutinhos. Então, assim, é aquele tempo de pausa pra quem tem a rotina corrida, pra quem precisa fazer tratamento no chuveiro, para o tempo de frio, é perfeito, inclusive, né? Porque aqui no Rio agora tá um pouquinho mais frio. Apesar de que no Rio de Janeiro nunca fica frio, frio, né? Mas tá um pouquinho mais frio. E aí, o que acontece? É bom pra você fazer já o seu tratamento no box, na correria mesmo, sabe? É muito, muito legal, porque é um tempo de pausa de máscara que é muito raro de achar. Na maioria das vezes, o tempo de pausa é de pelo menos uns 5 minutinhos, sabe? Então, dois minutos pra fazer um tratamento de cabelo, eu achei, assim, tempo recorde. Então, vou deixar aqui o tempo de pausa, que na verdade já deixei, né? Que já passou os dois minutinhos falando aqui com vocês. Vou fazer o enxague já e vocês vão ficar aí com o resultado. Quando a gente fala de resultado, a gente tá falando de embelezamento. É uma máscara que deixa o cabelo extremamente bonito. É uma máscara que eu senti não pertencer a uma etapa do cronograma, porque, na verdade, ela tem características de todas as etapas. Ela é uma máscara bem completa, com uma pegada bem completa, que deixa o cabelo extremamente bonito. E você consegue sentir que ela vai trazer a maciez que ela promete, né? Aquela maciez mais presente na hidratação. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma leve redução de volume, bem levinha mesmo. Ela não deixa o cabelo murcho, mas trazendo um toque sedoso, um toque mais nutritivo. Além de super selar o cabelo, alinhar muito também. Não só na aplicação, ela dá todo aquele deslize que eu falei pra vocês, mas também no resultado o cabelo fica com um toque bem deslizante, bem sedoso mesmo. E ela tem um bônus da reparação, do fortalecimento que ela promete pro cabelo, que ela realmente consegue entregar. Traz uma sensação de preenchimento da fibra capilar. Então, é aquele tipo de máscara que não vem com uma reconstrução com rigidez, ou com uma grande carga de reposição de massa. Mas, sim, a sensação do cabelo tá mais preenchido. Você consegue sentir um encorpamento mais suave, mais sutil. Que é o suficiente pra você sentir o seu cabelo realmente mais forte. E sentir também que esse poder de reparação deixa o cabelo muito mais definido. Destaca muito bem a definição do cabelo. E vocês vão encontrar os dois produtos, tanto a máscara quanto o óleo, na loja Dermabox. Se eu não me engano, o óleo tá custando em torno de R$30, por aí R$30, R$35. Enquanto que a máscara tá custando em torno de R$45 a R$50. É mais ou menos uma média aí, mas vocês podem acessar o site da Derma, que tá na descrição, e conferir os valores. E vou deixar aqui passando pra vocês o meu cupom pra vocês adicionarem no final da compra pra ganhar desconto. Muito obrigada, Derma, nossa loja parceira, que enviou os produtos pra cá pra eu trazer resenha pra vocês. Agora o veredito. Vou contar pra vocês toda a experiência que eu tive com esses produtos. principalmente a máscara, tá? Lembrando pra vocês que é uma resenha bem focada na máscara. Mas eu trouxe o óleo também pra poder falar pra vocês. Eu já falei bastante dele aqui no canal, na lista de óleos que eu tenho. E também nos últimos favoritos que eu postei, eu contei um pouquinho sobre ele. Então vamos lá. Bom, o resultado foi tudo isso que vocês viram. Foi um resultado de cabelo muito bonito, de muito embelezamento. Aquela máscara prática que você consegue sentir que... Você consegue todas as características que eu citei num único produto Então você consegue sentir etapa de hidratação, etapa de nutrição, etapa de reconstrução. Eu consegui sentir exatamente o efeito que a marca fala do produto. Que é força, né? Vitalidade, restaurar a vitalidade do cabelo. É um cabelo mais brilhoso, é um cabelo macio. Sabe? Eu consegui sentir exatamente as características que a marca ressalta, que ela promete nesse produto. Então eu achei assim que cumpriu todas as promessas. E mais, né? Porque é um produto que alinha e sela muito, muito, muito o cabelo, gente. Muito mesmo. Inclusive, vocês viram o resultado aí. No resultado, eu utilizei com finalizadores mais leves, justamente. Que é uma coisa que eu faço quando eu trago resultado de produto aqui no canal. Foi uma rotina onde eu só fiz a higienização do cabelo. Usei a máscara. Não usei condicionador, nem o booster da linha, tá? Eu só fiz realmente a higienização, usei a máscara. Depois eu vim e finalizei o cabelo. E hoje estou aqui com o resultado da máscara, com booster, com óleo, com levin. Então eu usei a linha hoje. E olha o resultado desse cabelo, gente. O cabelo ficou simplesmente muito bonito. É uma máscara que embeleza muito, muito, muito o cabelo. Eu sinto esse efeito de anelar, sabe? A definição fica mais destacada, fica mais anelada. É uma coisa muito presente em hidro reconstruções que eu já testei antes, né? Tem algumas máscaras que trazem bem esse efeito. Por exemplo, a banho de colágeno da Widcare traz bem esse efeito. Então eu senti bem essa pegada nela também. Que é da reparação, né? Que traz um efeito de preenchimento para o cabelo a ponto de deixar ele mais definido. Além do encorpamento mais sutil que ela traz. Então eu gostei muito. Para mim, o grande destaque é essa dosidade do cabelo como o restante da linha. Tanto o óleo traz isso, quanto o levin, quanto o condicionador. Todos os produtos vêm com essa emoliência absurda para o cabelo, né? E isso fica mais claro, tanto no booster quanto na máscara. É aquela coisa de cabelo desmaiado, de derreter mesmo. E o levin também ajuda bastante nesse sentido. Porque são os produtos que tem os agentes condicionantes na linha, né? Então eles trazem esse efeito. Eu sinto que a máscara a gente consegue perceber mais agentes condicionantes ali na composição. E eu simplesmente fiquei encantada com o resultado de verdade, gente. Assim, é de uma beleza, sabe? O cabelo fica bonito, fica lustroso. E a aplicação da máscara é muito gostosa, é muito agradável. E o embelezamento, gente. Embelezamento é desse alinhamento que a máscara traz. Só que diferente do booster, a máscara tem esse quezinho. Que além de trazer toda a emoliência e tudo mais, você sente esse encorvamento sutil. Isso não significa assim, ai, eu não posso ficar usando essa máscara toda hora. Porque é uma reconstrução. É uma reconstrução muito pesada para o cabelo. Não, é justamente o contrário. Ela é uma máscara que você pode usar com aquela sensação de Caraca, eu quero ficar com o cabelo bonito, sabe? Porque ela te entrega esse efeito de cabelo bonito. O olhinho, ele é muito parecido com o espingas da Lola, né? Eu gosto bastante. Eu sinto que ele é um pouquinho mais presente que o espingas da Lola. Mas de forma assim, gente, 0,01% mais presente. Porque ele é muito parecido mesmo, tá? Tem um cheiro maravilhoso. Aquele tipo de óleo com toque seco, você passa, ele some no cabelo, não transfere na sua mão. E ao mesmo tempo, traz uma sedosidade a mais no cabelo. Eu sinto que ele tem esse efeito também. Até pela composição, né? Por ser da linha e danos vorazes, que realmente vem pesada nesse efeito de remoliência. De cabelo derretido, de cabelo selado. É uma máscara que eu indicaria muito para quem está com cabelo poroso. Muito mesmo. Eu acho que ela vai ajudar demais nesse tipo de cabelo. E já posso contar para vocês que é mais uma máscara da Lola que entrou para o meu haul de favoritas. Porque, gente, a Lola não brinca, né? A Lola não brinca. Agora eu quero que vocês me contem. Vocês já testaram essa máscara? Vocês estão curiosas para testar que eu sei. Me conta se você já testou o booster da linha também. Porque se você não testou, é assim, uma obrigação você testar, entendeu? Gente, é sério. O booster da linha, ele é um favorito. Que eu acho que vai ser favorito da minha vida toda. Porque eu sou apaixonada. Então, assim, gente, sério mesmo. Testem esse booster se vocês ainda não testaram. Ele é maravilhoso e ele entra como um condicionador líquido. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, só passar lá no vídeo que tem a resenha completa dele aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. E é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like aí para mim. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau.